Eu abençoo o nome de Jesus. Abre portas, fortalece, capacita, orienta, que possamos entender, Senhor, que calma aqui que nós somos mais fortes do que o nosso inimigo. Que através das aflições eu posso envolver, crescer e multiplicar e ser fortalecido e adençoado. Que eu junto com o meu irmão preciso ter a mesma linguagem. E no nome do nosso Senhor Jesus Cristo eu posso fazer obras maiores que Ele fez. Um novo tempo, uma nova vida. Eu abençoo a cada um que tem uma autoridade que é a nome de Jesus Cristo. Toda a maldição, toda a palavra maldita. Todo o trabalho de feitiçaria e de macumba. Macumbaria contra essas vidas agora para o irmão de Jesus. Se o diabo está tentando essas vidas, Senhor, influenciando, eu vou contar até três. E no três, inferno, o diabo saia dessa vida e não volta nunca mais. Em nome de Jesus. Rebole uma no nome do Pai. Rebole duas novas novas. Rebole duas novas. Rebole uma novas. Mesmo que haja paz nessas famílias, que haja paz nos idade dentro de Jesus. Relacionamentos restaurados. Mulheres valorizadas e felizes. Homens valorizados e felizes. Fortes. Fieis. Tenentes. eu abençoo cada família, cada casa, cada empresa Deus, o desemprego não pode e não vai mais fazer parte da história dessas pessoas nem seus familiares abre portas, prospera que seja um povo que queira crescer Deus, nessa noite confirma, durante essa semana confirma essa palavra no coração de cada um Deus, se manifesta de tal forma que através de pessoas situações eles possam entender que foi o Senhor quem falou nas suas vidas nessa noite eu repito todo o mal e nos abençoe, Jesus fortalece o mal coloque as suas duas mãos no coração nós vamos falar assim Deus Senhor eu te amo eu tomo posse eu tomo posse eu tomo posse de todas as palavras lançadas sobre a minha vida essa noite eu sou teu eu creio em Jesus Cristo comunho e suficiente salvador da minha vida e da minha história ser o Senhor da minha casa ser o Senhor da minha vida ser o Senhor da minha área profissional ser o Senhor da minha história eu te amo em nome de Jesus amém de hora fechada ainda se alguém aqui repite a oração pela primeira vez eu vou ser breve o que Deus tinha falado e falou você não é crente não é evangelho não é nada ouve desse Jesus que é experimental que é esse Jesus se você não quiser se jogar fora mas experimentar você tem que experimentar se você falar que não é bom você tem que experimentar o dedo se você não é crente não é nada ou se você desviou do Senhor e hoje você quer voltar para a presença você se frustrou você se decepcionou com o pastor com o irmão com a igreja com o pai com o Deus e hoje você quer voltar se reconciliando para viver uma vida próspera e adençoada se você quer Jesus ou quer voltar para a presença de Deus dá um sinal para a tua mão não quer orar pela sua mente se há alguém aqui glória a Deus glória a Deus glória a Deus Deus e nós no nome de Jesus se há mais alguém pode ser sem constrangimento nenhum meu irmão isso é glória de Deus glória a Deus meu irmão você que levantou a mão rapidamente se ela no fundo vem aqui na frente eu quero alcançar você aqui pessoalmente aqui rapidinho já estamos acabando pode vir sem constrangimento eu quero te alcançar pode vir sem constrangimento nenhum eu vou só alcançar você e quando eles veem meu irmão no nome de Jesus não saia até que isso seja ideia da bênção apostórios para a sua vida e a semana que vem pode crer que Deus vai fazer muito mais no seu amigo do que Deus hoje Jesus vem e traz mais alguém traz mais alguém traz mais alguém irmão Jesus traz mais alguém o diabo vai fazer de tudo que você não vim semana que vem vai ser de tudo irmão vai dar dor de barriga vai dar mais um trânsito mas você vai fazer de tudo para estar aqui em nome de Jesus porque você é maior do que o inimigo que luta contra a tua vida em nome de Jesus irmão Senhor abençoe cada vida que está aqui Senhor cada homem cada mulher que se posiciona no Senhor para eu abençoe o nome de Jesus que essa palavra entre de uma forma tremenda sobre as suas vidas fortaleça as suas vidas que eles vivam já no dia de hoje a tua bênção e desse caminho não saia mais conforta os corações confie nessa palavra eles não estão mais sós eu os abençoe em nome de Jesus amém olha pra mim qual é glória a Deus pela sua vida glória a Deus pela sua vida glória a Deus pela sua vida 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 glória a Deus Deus trouxe você aqui glória a Deus pela sua vida Deus trouxe você aqui Para que você ouvisse Essas palavras E é por um motivo Porque Deus te ama E eu te convido a continuar com a voz No nome de Jesus Rapidinho, dois minutos Brasil, pessoal aqui Evangelho, Ivan Só vai no caso de seu nome Nessa semana, eu e o pastor Ivan Vamos orar para você, vamos ligar para você Eu quero ligar para o amor Vou te atender no seu nome, no nome de Jesus Pergunta aí, está bebendo? Está fazendo alguma coisa Amém ou não? Isso é importante Amém, te convido, te abençoar no nome de Jesus Amém ou não? Então senta aqui, só nesse primeiro bando Rapidinho, só vai botar o seu bando rapidinho Amém? Os crentes vão ficar te ligando, te importando não, irmão É Deus que vai te abençoar no nome de Jesus Você crê, meu irmão, que Deus está nesse lugar? Glória a Deus, o amor do Deus Semana que vem, meu irmão Você tem que estar aqui avisando a ser ampliada, meu irmão Pode trazer todo mundo, meu irmão, Jesus Meu diabo, a Maria, tudo que você não tem Mas você vai falando, puta, está aqui Vai estar aqui Aquele que acha do teu favor É muito maior do que aquele que acha contra o teu abismo No nome de Jesus Eu vou te abençoar Assim que eu te abençoar Você vai completar umas dez pessoas No nome de Jesus E vai declarar a bênção Só essa vida E vai falar assim, olha Você É mais forte Do que o teu abismo Vai dar um abraço E vai conversar Viva a melhor semana Eu creio que essa vai ser a melhor semana Que você já viveu em toda a sua vida Até o que é de hoje Amém? Você crê? Crê ou não, meu irmão? Então vai lá Faz cá que você falou Eu já estou com o peito Encolhe a barriga se puder Com o amor de Deus A paz nossa é o Jesus Cristo A comunhão é a consolação do Espírito Santo em Deus Seria sobre Toda a igreja do povo Deus diz Amém! Vai em paz e firma A melhor semana da sua vida Até o dia de hoje Em nome de Jesus Vai em paz Em nome de Jesus Veito lá Barca de um brinco Conjunto misturado Amém! Ficou abençoado Ficou abençoado Amém! Amém!